Você sabia que dentre os direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar inclui-se o de matricular os filhos na instituição de ensino mais próxima de sua residência? Conforme o artigo 9º, parágrafo 7º da Lei Maria da Penha, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou para transferi-los a essa instituição. Para tanto, basta apresentar no estabelecimento educacional o registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Ainda, a lei prevê que os dados da mulher ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos serão sigilosos. Caso este direito seja negado pela escola ou creche, procure a defensoria pública mais próxima de sua residência para que o defensor público analise a medida mais adequada a ser tomada.